Aqui tem um gramadão onde o pessoal tá brincando, dá pra montar barraquinha aí também se quiser, né? O que que tem aqui? O que que tem aqui? Nossa, você que quer farão de um bicho aqui? Era abelha, será? Ainda bem que não me picou. Deixa eu ver se a minha bateria tá acabando já. É muita coisa, né? É? Olha que gostoso aqui, ó. Ai, aqui tá bom, aqui é gostoso. A janelinha aqui é bem fresquinha, ó, tá vendo? Ali em cima é aberto, ó. Ali, ó, tá vendo? Dá pra ver que tem abertura ali, então fica ventilado aqui. Fica bem gostoso. Nossa, que área enorme aqui, ó. Cadê? Ó. Legal, mano. Legal, mano. A gente tá conseguindo pegar uns parques aí, interessante aí desses rios. Ah, aqui como que é. Aqui você segue aqui, dá uma volta ali, ó. Aí desce a rampa ali. E tem tudo isso aí pra baixo ainda, assim. Você vai fazendo um zigue-zague até chegar lá embaixo, ó. E vai descendo. Aí tem outra rampa mais pra baixo. E vai descendo, vai descendo até chegar lá embaixo, viu? Tem muita gente que pergunta aí onde que é, como que é o nome do parque, né? Então sempre no início do vídeo eu deixo o nome do parque aí na tela. E na descrição do vídeo tem aí o ponto do Google Mapa, né? Então se vocês tiverem interesse de vir aí, dá uma olhada na descrição sempre. Que vai ter aí o ponto do Google Mapa. Aí fica mais fácil pra vocês estarem localizando, né? E o nome também, aparece tudo lá no Google Mapa. E no início do vídeo também. Se vocês repararem, sempre vai ter o nome aí do local que a gente tá. Então... A gente vai passeando, gravando e deixando essas dicas aí pra vocês aí. Tem um falante ali, azul e amarelo ali em cima. Que que é isso aí? É pra olhar. É pra olhar. É pra olhar, não é? Ah, um fala e outro escuta. Não é pra olhar. Não é pra olhar. Não é pra olhar. Aqui, ó. Olha lá, ó. Dá pra ver, ó. Esse buraquinho aqui dá pra ver. É tipo espelho, espelhado. E aqui dá pra escutar o som de fora. Eu acho que se estiver ventando, alguma coisa assim. Só que hoje não tá ventando. Aí você põe o ouvido aqui, ó. Tá vendo? Olha que dá pra ouvir. A cabaninha ali. Dá pra você montar aqui, ó. Vamos descendo a rampa pra ver o que tem. A bateria aqui já tá chegando no fim. Nossa, tem várias experiências aqui. Muito legal. Dá pra olhar aí. A Harumi diz que não enxerga. Olha a volta. Tá ficando preocupada. Nossa, que legal, mano. Dá pra ver, meu. Ó legal, meu. Como que os caras fazem isso, né? Olha o paledão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Dá pra subir e descer aqui, ó. Legal. O que que tem aqui? Tem bastante coisa aí dentro, hein. Ah, tem um instrumento musical aqui, ó. Pra você bater com o martelinho. Olha o martelinho ali. É, tem uma outra área aqui, ó. Pra o pessoal poder brincar na água, eu acho. Tô vendo ali embaixo, lá no fundo, ó. Olha só que tem alguma árvore cheirando aqui. Tem um cheirinho diferente aqui. Ali é onde a gente brincou na água, ó. Aqui, da outra vez quando a gente veio, as meninas brincaram aqui, tá vendo? Nessa área aí. Aqui é legal pra brincar. Dá pra as crianças se refrescarem aqui. aqui, ó. Essa área é bem maior, né? Pra brincar. Olha esse escorregador aqui, ó. Olha esse escorregador aqui, ó. Vai ser bem suave, né? A linha vai descer agora, ó. Olha lá. Vai bem suave. Tem a terminação bem calculada desse aqui. Nossa, isso aqui eu fico imaginando. É no verão. Como que será isso aqui, né? As crianças já estão aí sentindo canseira por causa do calor. Olha, ó. Aqui no verão tem que tomar cuidado, né? Porque problema de insolação tem muito aqui no Japão, né? Muito. Pelo forte calor que faz. Tem que beber muita água. Olha, olha. Nem a câmera aqui tá aguentando. Isso aqui, nunca vi essa câmera ferver. Hoje tá pegando fogo isso aqui, né? E eu não trouxe a GoPro pensando que ela ia dar conta sozinha. Mas tá pegando fogo aí. Também tá debaixo desse sol aqui. Deve ser isso que também tá favorecendo aí a câmera esquentar. Olha que legal esse brinquedo aqui, né? Varaninha. Ah, tem umas coisas. Nossa, tem que ver se não tá quente isso aqui, hein? Queimar. Queimar. Vê se tá quente. Tá quente? Queima, hein? Se tiver quente. Onde senta tem que ver. Não na lateral. Aqui. Ó, Yuna. Tá quente, hein? Cabeceira. Eu outro. Quente? A ilha tá falando. Porque ninguém tá descendo aí, parece. Tem que tomar cuidado pra não queimar, né? Porque é metal, ele esquenta. Aí tem escorregador todos os lados. Ali também tem um outro, né? E do outro lado tem outro. Aqui do lado já é a mata aqui, né? Olha, dá pra descer aqui também, ó. Tem aqui um lugar pra descer, ó. Tá vendo aqui? É igual do outro lado ali, ó. Aquele tubo ali. Aí você desce pra essa parte aqui, inferior. Ah, dá uma hora aqui também pras crianças, hein? É aquilo que a Helena me falou. Depende da idade também, porque... Tem brinquedos ali embaixo, que... Tá escrito que é até 12 anos, né? Então daqui a pouco... Aninha já não vai poder mais brincar, né? Se for respeitar realmente as regras aí, né? Olha os pássaros, só que não dá pra ver, né? Tá lá nas árvores. Dá pra descer aí? Quer descer por aqui? Dá pra descer? Desce aí, pra ver. Tá quente? Tá quente? É, porque o sol tá ardido, hein? Quem desce pelo tubo vai dar nessa área aqui embaixo, tá vendo? A saída do tubo é essa daqui, né? Aquele tubo que eu mostrei ali em cima vai dar aqui, ó. Aí são três também, né? Não, são quatro. Não, tem dois de cada lado. Então são seis. Cada lado tem um tubo desse, ó lá. Tá vendo? E quem tá ali em cima, no centrão ali, ó. Dá pra descer por aqui. Aí dá aqui embaixo. Você desceu por onde? Aqui? Pelo centro? Por que que não pode subir? Não, é pra descer, né? Senão, se não tiver uma ordem certa, a gente quer subir, a gente quer descer. Não passa dois lá, né? Então tem que descer. Agora a gente vai voltar ali. Pronto, gente. A gente tava lá. Ó, daqui dá pra vocês verem como tem área verde aqui, ó. Dá pra ter uma ideia, tá vendo? Aqui, ó. Aqui tudo é área verde, né? Ali pra frente, ó. Tá vendo? Tudo verde ali, ó. Então, esse parque tem uma extensão bem grande, né? Da outra vez a gente foi naquele outro lado, né? Onde tem aquele parque lá do Ghiburi. Tem gente aí que conhece esse estúdio aí, né? Eles querem voltar pra lá. Falar que tá cansado, mas olha pra lá ele vai subir. Eu vou, ao invés de fazer esse zigue-zague todo aí, ó. Vou ver se dá pra cortar por aqui. Se a falta não dá, né? Aí eu tomo na cabeça. Ai, ai. Ah, dá pra subir aqui, ó. Ai, já foi três rampas aqui, já. Ai, que gostoso. Ventinho gostoso. Dá vontade de sentar aqui e ficar por aqui mesmo. Ai, delícia. Cansou? Cansou. Esse parque aqui é tão grande, né? Que tem ônibus aqui também, sabe? Pelo menos na alta entrada lá, que a gente parou da outra vez. A gente viu lá os pontos de ônibus ali. Eu acho que é gratuito o ônibus. Pra você poder circular, né? Porque da outra vez também, a gente andou pra caramba. E as meninas aí ficaram cansadas. Que é muita coisa, muita coisa mesmo. Essa roda gigante a gente ainda não foi. Só que a gente vai voltar pra cá outro dia, né? Hoje não vai dar pra ver tudo de novo, não. Agora nós vamos voltar aqui, né? Que a bolsa tá aí dentro. E vamos apresentar os tickets aqui. Pra poder entrar. Obrigado. 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 Nossa senhora, agora eu que quero tomar um sorvete. Que tá louco. Fiquei derretido. O que que é isso aí? Parece que é uma mesa inteira, né? Com espelho. Eu gosto aqui. Aqui é o espelho. Aqui, olha aqui. Não é inteiro. É só um triângulo aqui. E olha por onde o pessoal passa. Não dá pra ele passar aí. Alice no País das Maravilhas, isso aí. Nessa portinha. É toda a base de espelho aqui, olha. Tá tudo espelho. Ah, essa entrada aqui não tá permitido o uso aqui, olha. Deve tá com algum problema. Não dá pra ver o que aí. Dá pra ver o que aí. Não dá pra ver nada. 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 Tá meio borrado. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Essa imagem, meu Deus do céu, distorce tudo a vista da gente, mal engraçado, mano. Olha a outra portinha aqui. O que que é isso aqui é? Ah, quando senta? Senta que faz barulho? É, muda a cor da luz, tem uma luz ali em cima, ali ó, vai mudando a cor do ambiente. Aqui tem sensor. O que que é isso aqui? Toca alguma coisa, se for a mão aí? Olha o espelho aqui, ele deforma tudo, não é uma imagem perfeita. Olha a cor que fica aqui, ó. Que legal, parece neon assim aqui, a impressão que dá. Faz o coração, faz assim, 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 assim. O que que é isso aí? Aí, você faz o outro assim, faz o coração, assim ó, assim, assim. O que que é isso aí? Fazer sombra. Hã? Coração meio defeituoso isso aqui. Mas que que é isso aí? Acontece o que aí? Assim. É aí. Ah, ele marca na parede? Ah, ele fica a marca ali na parede, ó. Como será que funciona isso, né? É porque tem uma luz aqui, ó. Ah, a luz negra. Olha lá, a luz negra. Ah, muda a cor, né, da roupa. Que legal. O que que é essa bola que tem aqui? Essa bola aqui, o que que é essa bola aqui, ó? Essa bola aí? Onde que tá o arco-íris na bola? Aqui, ó. E aí, ó. Aqui, ó. O que é essa bola? Aqui. Aqui, ó. 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 Ah, tá pegando bem mais pra frente pra pegar na roupa aí. Aí, mais pra frente. Aí, aí, ó. Da pra ver o arco-íris ali na roupa, ó. Aí, ó. Da pra ver direitinho o efeito do arco-íris ali, ó. Da hora, né? Quem faz esse efeito aí, ó É essa bolinha aqui em cima Aí tem essas luzes aqui, ó Que dá o efeito aí do arco-íris ali Interessante, né? Muito legal Aqui tem uma sala, tá escrito aqui, ó Erron no Real, né? O Erron seria aquele livro ilustrado, sabe? Com desenho, né? Mas é pra criança pequena mesmo, né? Aí, ó O tipo de livro é assim Que elas estão vendo aqui Deixa eu ver Tô contra a luz aqui, não dá pra ver Mostra aí como que é aí dentro do livro, ó Tá vendo? É tipo quadrinho, assim, né? Aí é pra criança poder tá lendo aqui Aí tem várias opções ali Né? Tá na estante ali, ó Aí tem Aqui dentro também Da onde elas estão sentadas Esse encosto aqui Do lado de dentro É Prateleiro, ó Ah, dá pra ver lá do outro lado, né? Prateleiro O menino escolhendo o livro ali Aí você escolhe o livro E pode tá fazendo a leitura aqui Legal, né? Eu não sei porque que quando eu olho aqui na câmera Não dá a impressão de que essa construção tá torta Ela tá torta nesse sentido Quando eu olho assim visualmente aqui Dá pra ver que é bem torto, sabe? Agora no vídeo dá a impressão que ele não tá tão torto assim, né? Ou sei lá Na hora que eu for editar Eu vou ver se realmente Mostra a inclinação aí Que eu tô vendo aqui Aqui vai ter uma explicação Da brincadeira que elas vão fazer agora Vira ditação Vira de curva Vira de cão Vira de curva R gesprochen Ascentei Vira de curva Estourar Embora de curva Vira de curva har ganska QualEnfer Você passa A arab Abs ağ Nossa, a Yuna enxergou o negócio e a Yuna tava enxergando, ela falou que dá pra ver, e tá ali ó, número 7 com a letra ali no meio do mapinha aqui ó, tá vendo o número 7 ali ó? É bem ali, eu tava procurando por ordem numérica, mas disse que pode ser por qualquer ordem Aí ela vai preencher e vamos ver se ela vai conseguir solucionar o problema Ela achou a própria coisa, já tá escrevendo, onde que ela viu será? Caraca, mano, eu tô cego, porque onde será que ela viu? O único que eu vi é onde elas tavam lendo aquele livro, sabe, de quadrinhos, ali eu sei que tinha um, não lembro se era o número 2 que tava lá Ali eu sei que tem um número lá Vamos ver se elas vão chegar lá naquele ponto ali Aqui tem outro ó, número 15 ali Não vou gravar todos não, porque senão a câmera já tá perdendo Na hora que as crianças terminaram aqui eu vou mostrar aí o resultado A Romy tá indo atrás da Aninha, porque as duas se separaram, né, então tô indo atrás da Yuna aqui Ela tá correndo aí procurando, sabe, e ó Ela vem correndo aí Aí no final, ó, volta a gravar aí Dá pra colocar um indicativo de toile No toile também tem isso Ah, eu já vi, já Maravilha, tá lá em cima Olha que legal A gente passou aqui, aquela hora não tinha nada, ó que legal Olha lá, ó Vai lá O que que faz, será? Vai lá ver o que que faz Será que ele responde? Não, né Ah, é só pra fazer sombra, será? Nem sei qual a finalidade Nossa, meu, que imagem boa, perfeita mesmo, na parede ali Olha que legal E eu não tô achando engraçado Esse boneco aí É aquele que tava logo lá na entrada, quando a gente chegou, né Teve uns fobolzinhos desse aí que tocou musiquinha lá e se apresentou, né, na música Oh, é que legal A gente passa aqui, né Aí eu ainda não entendi Imagina a gente tese que... E aí Tema, tese que eu nãoえ Tema, tese que eu não sei Tema com dificuldade Tema, tese que eu não lembro Tema! Aí A gente conversa sabe Tema, se tem que aprender E aí Olha que legal Tema, tese que já Olha o desenho no céu. Olha o desenho no céu também, que legal. Nossa, eu estou vendo pela telinha aqui, é muito pequeno. Não dá para ter noção, mas parece que na telinha aqui a imagem está perfeita. Depois eu voltei direito na edição, mas está bonita. Olha o desenho no céu, olha o desenho no céu. Ah, não dá nem para ver, mas... Onde que está? Está embaixo desse letreiro aqui, o número 5. Estava dançando. Teve telão aí, mó de da hora. Toca o outro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Eu já vi. Vamos ver se ela vai achar que está bem na curva ali na madeira. Está vazio, olha. Indo direto aqui. Acho que ela já viu. Olha o que está vendo. Falei que não ia gravar, mas aí eu fiquei com dor de perder alguma coisa e fico gravando. Achou ali, olha. Do lado da interrogação ali, o número 1 ali. Tá bem ali no canto Onde você viu? Tá ali na porta No cantinho da porta Caramba Esse negócio é bem escondido Tá bem no teto aqui No cantinho do teto Pra vocês verem ali Tá vendo ali no cantinho? Vixe, no meio desse corredor aqui Tem apertado aqui Nossa, aqui é ruim de andar, hein? Você olha pra baixo É meio zoado Tem bem aqui, ó Ah, esse aí é onde eu tava sentado lá e eu vi Tá bem na parede, ela já achou Bem ali onde tá escrito O negócio de livro que eu Eu sentei ali e eu tava vendo Que a criançada tava acompanhando uma letra aqui Tá bem aqui na parede, quer ver? Aqui, ó Vem aqui, ó Tem um lá no vidro, lá atrás, ó Debaixo daquele relógio redondinho na parede Ali tem um Então vem aqui, ó Nessa esquininha aqui, ó Quebradinha, número 14, lá embaixo, ó Ah, eu já achei Eu, senhor Tá aqui, ó No amarelinho, bem aqui Tá bem ali, ó Vamos ver se ela vai ver Número 20, ali Ela já achou um aqui dentro, ó Onde que tá o outro, será? Um tá ali, ó No espelho lá em cima Ah, tá bem na porta E agora, acabou? Já achou dois? Uso da! Eeeeh! 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 Nossa, ela tá achando um monte de palavras ali Tem tanto em pé como deitado É pra ver as palavras que tem E escrever no quadro embaixo E aí terminou Já acabou Aí ó, a pessoa quando termina Tá falando aqui Que é... Pode levar o cartão embora pra casa, né? A prancheta é pra pôr aqui Nesse buraquinho aqui embaixo, ó E o lápis é pra colocar aqui, ó Nesse pote, ó É só isso? Acabou? Acabou? Acabou! Não sei se a Aninha também já terminou A Aninha terminou tudo? E aí, qual parque que é melhor? Esse parque aqui ou aquele que a gente foi com... Na semana passada? É... Esse é melhor Esse é melhor? Mas esse parque aqui é bom? Esse parque é bom? Esse parque é bom? Eita não Esse acho que deve ser... Aqui ó, Futsu Tá escrito 500... Ah não! Fim de semana é mil Fim de semana aqui é mil, ó É 500 yen durante a semana Pagar então, embora? Então vamos pagar! Fim de semana e pouvegas aqui é mil, ó E a ver writing uma obra artificial Dequodar, ó Fim de semana Ahn... Aí seis anos...